Milhões de pessoas morrendo em estradas sem infraestrutura, sem saneamento básico, morrendo de doenças que não se morrem mais há 200 anos pela burocracia do licenciamento ambiental. Essa é a conclusão do meu requerimento de informação para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o Ministério da Infraestrutura. Para quem não sabe, sou relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Hoje a gente tem mais de 27 mil leis tratando sobre o assunto, leis estaduais, leis municipais, resoluções, normas infralegais, enfim, é absolutamente impossível você conhecer todas elas, você passar por toda a burocracia, você conseguir entender, nem sequer o Ministério Público ou o Judiciário entendem as leis que eles mesmos julgam, que eles mesmos embargam obras utilizando essas legislações. E, portanto, nós queremos consolidar um marco legal nacional para dar segurança jurídica, prazo e objetividade para o licenciamento ambiental. Para vocês terem uma ideia do prejuízo que o nosso país tem pela não aprovação desse texto, que eu peço a ajuda de vocês para pressionar os parlamentares a votarem favoravelmente, pressionar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a pautar isso o mais rápido possível, se possível, nesse ano ainda, porque nós temos pressa. E aqui eu vou colocar diversos estados e diversas cidades que estão sofrendo aqui, segundo o requerimento de informação que foi respondido, com a falta de licenciamento ambiental para diversas obras fundamentais para o nosso país. Seis milhões de reais parados para um sistema de abastecimento de água para o município de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Você que é dessa cidade e não tem acesso a água tratada, a água potável, você que tem que beber água suja e sofrer com doenças basicamente medievais, que você não deveria sofrer mais com diarreia em pleno século XXI, por não ter água potável, por não ter água filtrada, por falta de licenciamento ambiental. O dinheiro já está aí, a obra já está projetada, mas por falta de licenciamento ambiental você não tem acesso a água potável. 190 milhões de reais para a construção de uma barragem no Piauí, no município de Santa Cruz dos Milagres. 190 milhões de reais que poderiam estar gerando emprego, renda, construindo uma obra fundamental para a infraestrutura e saneamento básico do município, aí no Piauí, e vocês não têm acesso a esse dinheiro por falta de licenciamento ambiental. 17 milhões de reais que basicamente para ampliar a escavação e revitalização de quatro açudes no município de Ribeira do Pombal, na Bahia. Você que é desse município e hoje não tem acesso a água, já tem o dinheiro, já tem o projeto, a obra já está pronta para ser feita, porém, pela burocracia do licenciamento ambiental, ainda não saiu. E a mesma coisa se repete no município de Quiterianópolis, no Ceará, Catarina, no Ceará, Jucás, no Ceará, Pedra Branca, também no Ceará. Vamos pegar outros estados aqui, ó. São Francisco do Maranhão, no Maranhão, Miranda do Norte, também no Maranhão, Concórdia do Pará, Municipal, Prefeitura Municipal de Viseu, também no Pará, Goianésia do Pará, Cametá, no Pará, Prainha, também no Pará, na Paraíba, Aroeiras, Piriá, Catolé do Rocha, também na Paraíba, Pocinhos, Passagem, Parari, Puxiranã, todos vocês que estão sofrendo com falta de água, todos vocês que estão sofrendo com falta de saneamento básico, por falta de licençamento ambiental, centenas de milhões de reais já investidos e vocês não têm acesso a essas obras, vocês não têm acesso a essa água tratada, esse saneamento básico, em razão de burocracia inútil. E agora falar um pouco também sobre trânsito, sobre estradas, rodovias e segurança. Diversos trechos, diversas curvas perigosas causam centenas de milhares de mortes todos os anos. Basicamente a gente não tem essa correção, também por um processo muito burocrático para você corrigir o rumo de uma rodovia que tem causado muitos acidentes, e isso em diversas partes do país, ou rodovias que têm muito trânsito, também diversas duplicações paralisadas por falta de licenciamento. E aqui, vamos lá, a BR-101 no Rio de Janeiro, 393 no Rio de Janeiro, 101 na Bahia, diversas obras absolutamente paradas, 163 no Mato Grosso do Sul, 153 em Minas Gerais, 262 em Minas Gerais, no Amazonas, no Acre também, a mesma coisa, na Bahia, mais obras em Minas Gerais, em Santa Catarina, em São Paulo, no Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, Amapá, Goiás, enfim, basicamente todos os estados da federação esperando análise para emissão de licença, muitas vezes, principalmente dessas grandes obras do Ibama, que não tem corpo técnico para analisar um processo tão burocrático quanto o atual licençamento ambiental, que é irracional. Ninguém aqui está defendendo não proteger o meio ambiente, não compensar os impactos ambientais de grandes obras, principalmente de infraestrutura, o que a gente defende é um processo objetivo, é um processo claro, como acontece em todo o país desenvolvido do mundo. Não adianta colocar um monte de burocracia inútil porque burocracia não defende o meio ambiente. O que defende o meio ambiente é fiscalização, fiscal na rua e não preso no órgão ambiental, com um monte de papel, sem conseguir fazer análise nenhuma, perdido em um monte de obra que algum dia pode vir a acontecer e deixando o desastre acontecendo em obras que já estão gerando impacto agora. Então, você que tem dificuldade com o trânsito, você que tem algum familiar que já morreu devido a alguma curva muito acentuada, algum trecho muito perigoso, algum buraco em alguma rodovia, já perdeu algum ente querido em razão disso, que não tem acesso a água potável, que não tem acesso ao saneamento básico, que não tem esgoto tratado, que é obrigado a viver com uma vala, um monte de fezes passando do lado da sua casa todos os dias. Você que tem essa dificuldade, saiba que tem o dinheiro, tem o projeto, mas não sai por falta de licenciamento e a gente precisa da ajuda de vocês. Não é um tema popular, não é um tema que você vai sair falando e que vai ser a mesma coisa. Ah, defender, sei lá, o pacote anticrime ou defender privatização. Licenciamento ambiental é um tema técnico, é um tema chato, mas é um tema que muda profundamente a vida das pessoas e se a gente não agir em relação a isso, as pessoas vão continuar morrendo, vão continuar sofrendo de diversas doenças, vão continuar sem infraestrutura, vão continuar presas no trânsito, vão continuar sem poder escoar a mercadoria, vão continuar sem emprego, vão continuar sem renda. Todo mundo sabe que a construção civil, principalmente construção pesada de infraestrutura, é que mais gera emprego no curto prazo e essas obras todas paradas em razão de falta de licenciamento ambiental. Não sou eu que estou dizendo, são os dados do próprio governo, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério do Desenvolvimento Regional. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Instituto Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, pra você que quiser, é isso aí, compre um livro que está muito maruxo. O que é isso aí?